Eu vou aproveitar essa linha do reggae, né? Deixa ela remoer um pouquinho pra comer o tempo, aquela coisa toda, sabe? Vou apresentar a minha rapaziada, que veio com a maior raça do mundo Boa vontade, força de vontade, boa vontade e não faltou pra estarmos aqui Agradecemos de fundo e coração Na minha direita lá, guitarra base Jaime Betas Vamos, meu amigo Aí vou seguindo na sequência, na calmaria Senhor Alvoroço Senhor Alvoroço Léo Viniciussof, teclados Eu vou pular ele, que eu vou deixar ele por último Porque esse é o galã, né, velho? O galã fica por último, o nosso machista Eu vou pinotar ele Deixa pra apresentar ele no final Quer mais ou ganho? Na bateria, velho Um dos promissores do projeto, o Scar Maria Pastora Tá aqui atrás Saúde, Rafael Conseguindo, ladeira abaixo A Olinda pegando fogo Uma cerveja de lado, aquela alegria toda Da percussão eu tenho quem? Tenho o Orozca Aquele que bota a kit em toda linha lá Descendo as ladras de olhinho Vamos comendo na maloqueiragem Seguindo a mesma vibe Tenho aqui o brother Vitor Magal, também um dos idealizadores do projeto Sacsofone Que é o meu amigo Derivaldo, lá da Vázia Lá da Vázia do Capibaribe Não só ele não Aproveitando o bairro Derivaldo e Daniel Ferraz Lá da Vázia do Capibaribe Que vem enxertar aqui nosso projeto Que maravilha, meu querido Agradecido por estarmos aqui Eu que vos falo Pega o trombone, é um prazer imenso Espero estar aqui mais vezes Com mais força, com mais alegria Agradeço, de fundo de coração Agora voltando lá O nosso galão, o carnaval rochedo No pianinho, no pianinho No pianinho Vamos aplaudir, velho Que esse é o cara que segura a base da história todo dia Fica nessa unha Olha, se liga, se liga, olha Isso que dá o alicerce Pra toda situação Pau de baixo, porra 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 Pau de baixo, porra